e olha gente estou de volta aí se é assim condição de funcionar ainda tirei ali a camisa alguns parafusos consegui se tirar tem dois parafusos um já tá quebrado daqui e o outro quebrou diz que muitos vão parada e esperar por aqui não vai sair de jeito nenhum certeza que não vai sair e eu vou ver se eu consigo tem muito desgaste aqui já é muito desgaste é muito feio mas vamos ver o que a gente pode fazer com esse carneiro aí muitos anos parada é isso aí pessoal ficou um vídeo aí ó e vamos ver o resultado desse carneiro aqui né seu marubi número 5 estão nessas condições aí o homem achou lá na beira do no despenhado lá e vamos ver se eu consigo fazer funcionar tá olha vocês acham que que é caro meus carneirinhos lá quando eu peço mil mil e duzentos né esse aqui salvavam por 750 reais salvavam né vocês imaginam né mas é isso aí viu ficou um vídeo aí continua aí e vamos ver o que vai dar esse aí gente é o seguinte tentaram de todo jeito esse carneiro funcionar mas quando você salvava alguém teve uma ideia aí né puseram um pinão aqui de 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 palanque né eu não sei se trabalhou né ou se fosse no tempo do reidrônio invenções aí ó eu tinha feito uma válvula pra cá né e tinha dado certo né olha aqui as condições eu vou fazer o seguinte pra me deixar lixadinho aqui sem é sem um jateamento não vai ter jeito não eu vou ver se eu consigo arrumar um lugar que já tenha e mandar jatear ele aqui ó porque a lixa não pega em todos os lugares né eu posso dar uma rapadinha mas não vai ficar 100% né vou dar uma rapadinha nele pra mim ver o que que eu faço mas eu certo se quiser jatear ele e aqui na nossa cidade não tem jato de areia eu vou ver se eu consigo eu vou em Mineiros eu levo ele e ver se eu acho uma pessoa que já tenha pra mim ele aqui mas vai dar certo aqui se não der pra botar esse aqui pra funcionar eu vou botar igual botei do outro lá a minha válvula né eu tirei isso aqui né com com o sistema aqui né é é isso aí a água passa aqui pra cima é que sai pros lados aqui né ou pra lá ou pra cá é uma rua isso dá certo daí eu vou estar postando pra vocês aí pra estar vendo ele tá bom dando continuidade o o trabalho do carneiro marumbi né do senhor Maurício de Sá esse é um carneiro número cinco né eu dei uma lixadinha nele já tirei toda a closta que tava pregada aí tá bem sujo né igual vocês viram aí eu na verdade eu queria ir dar uma jateada nele mas aqui não tem pra nós então eu vou lixar ele eu vou passar escova de aço no que puder e vou assim trocando os reparos né então os parafusos quebrou aqui eu vou ter que furar pra tirar os pedaços da broca e ver se eu monto ele né vou mostrar o pedaço que tá ali ali é a base do cilindro de ar né aqui ainda está o a base né aqui tem umas partes que ele não tem como passar a lixadeira mas o que não der eu vou passar a escova de aço e ver se tira um pouco dessas crostas né faz muitos anos tá parado esse carneiro esse aqui mesmo ele trouxe a junta sabe ele comprou a válvula com o kit todinho da junta eu vou ver se eu consigo tirar esse aqui não sei como às vezes eu perfuro tiro o pedaço sei lá vamos tentar aí né esse aqui quebrou ó quebrou os dois parafusos vou ter que furar e tirar também e vamos ver aí vamos que vamos né vamos ver o que vai dar isso aí beleza olha minha gente eu dei uma lixada na base do carneiro eu tenho vontade de dar uma jateada só mandar jatear estranho mas não tem como né vou fazer o que dá pra fazer né os parafusos eu tentei remover eu não consegui furei porque ele é de rosca aí né tem um pouquinho mais fina eu não tenho saca mas mesmo se eu tivesse saca não ia sair porque o parafuso em si quebrou e não saiu né o parafuso em si quebrou e não saiu como é que eu vou conseguir tirar esse caquinho aí né então o que eu vou fazer eu vou colocar meus tipos de junta né vou colocar meus tipos de junta mesmo que eu coloquei aquele outro que eu vou fazer pra esse aqui uma peça só pra cá né e contigo o portiole aqui certo só assim que vai dar certo pra gente pôr esse carneiro funcionar porque sem essa válvula de retenção o carneiro não funciona minha válvula original dele não vai ter jeito de colocar os furinhos aí ó se eu reabrir quando não tem jeito faz o seguinte reabre né reabre todinho o parafuso os buraquinhos aí e passa um macho né faz uma nova rosca e arruma o parafuso com a nova rosca é o único jeito mas como eu tenho jeito de fazer a minha própria junta eu vou fazer e vou deixar montado do jeito que eu montei o outro número 4 positivo então você fica com o vídeo aí ó e vê que vai funcionar e os demais coisas aí eu vou só lavar passar escovo de aço porque não tem como eu passar lixadeira em toda a parte do carneiro porque tem muito cantinho tem muito lugar difícil de fazer não é na restauração desse carneiro né hidráulico esse aqui é o marumbi né o marumbi esse aqui é o número 5 foi comprado todos os ajuntos olha aqui o número 5 bem assim ó comprado o kit né veio junto com a bem de jeito aí ó só tem um detalhe esse parafuso aqui quebrou ó eu tentei sacar eles não consegui e ele comprou todas as ajuntas eu queria colocar todas mas o que eu vou ter que fazer eu vou adaptar o meu sistema de junta tá eu vou montar aí essa junta aqui ó eu faço a junta aqui tipo poteola sabe porque aqui eu ponho carneiro em cima e olha lá certo vou ter que trabalhar desse jeito aqui porque não tem como eu sacar eu não tenho ferramenta que dá para sacar aqui tentei aqui ó bloquear saiu meio do lado aqui primeiro eu soldei a pontinha aqui em cima torci e quebrou de novo aí eu furei né para ver se eu soltava e eu não posso passar de um lado para o outro eu não posso passar de um lado para o outro porque até não tem como né depois eu pôr o porco do outro lado não tem como então eu vou pôr minha junta aí essa juntinha aqui é um pouquinho tá um pouquinho feia mas o material aqui é bom aí ó e se não der certo a gente arruma outra melhor né se não aguentar muito né não tem problema nenhum não eu vou ver se consigo pôr um peso aqui em cima para conservar sempre baixo ela vai suspender porque o peso dela mesmo não tinha mais já não existia mais o peso certo pessoal então você fica com esse vídeo aí ó daí eu vou pintar ele eu vou estar montando ele e daí eu mostro para vocês o término aí tá ok olá minha gente estou de volta aí com a reforma do do marumbi né já lixei ele já pintei fiz meu reparo ali com a válvula de retenção do meu jeito vou dar uma pausinha aqui vou mostrar a válvula original tá bom continuando aí com o vídeo eu quero mostrar para vocês aqui ó isso aqui são os reparos original do carneiro foi compro por quase quase 800 reais isso aqui ó isso aqui é a válvula olha aqui número 5 é a válvula número 5 ela vai aqui né beleza o carneiro e eu aproveitando também eu fiz a minha válvula diferenciada olha aqui também dá certo aqui ó certinho aí minha válvula diferenciada é essa aqui certo o menino o proprietário do carneiro disse que eu vou fazer a instalação para ele desse carneiro aqui junto com aquele outro lá que é o Maurício de Sá né disse que eu vou fazer a instalação do carneiro para ele lá então eu vou testar ele com a válvula original testar ele com essa válvula original né eu vou calcular a vazão daí eu vou remover ela e vou colocar a minha aqui vai me tirar uma conclusão certa se realmente é melhor mesmo o carneirinho que eu tenho instalado aqui o marumbi foi muito bom tá melhorou muito a vazão com toda essa camisa aqui não ser tão grande ela vai ser mais ou menos o tamanho dessa mesmo se assina o milímetro só tem que a vazão aqui aqui é melhor certo e o sistema de regular também é melhor então tá bom tá as pecinhas todas pintadas já a entrada da água também a entrada da água também dá de 60 não dá 50 não dá 60 esse aqui é 70 de cima dá 60 milímetros a entrada da água certo 60 milímetros também é a entrada da água essa aqui é a minha válvula de retenção a daqui é essa aqui veio junto também ela é parafusada aqui só que esse parafusinho aqui ser rujado demais quando quebrou e eu não consegui remover aqui pra poder colocar a original então eu vou colocar a minha ao invés de eu colocar essa junta aqui e a original eu vou colocar a minha sistema portiola né esse pezinho que eu fiz porque o dele já não tinha mais eu vou montar assim desse jeito aqui agora eu vou colocar a camisa aqui em cima auxílio no diário e vou parafusar aqui é só colocado aqui em cima aqui é do mesmo jeito e aperta ok é bem pesado é bem pesada a camisa né tá pintadinha aqui também eu vou colocar aqui vou continuar montando aí eu solto pra vocês aí agora eu vou botar os parafusos apertar botar as as peças aqui né o outro eu fiz tudo com as borracha porque não tinha nenhuma junta daqui como ele comprou vou usar as dele mesmo ok vou continuar com o vídeo aí olha gente já botei os parafus no lugar que é a vaga original né número 5 esse carneiro marumbi esse carneiro aqui já tem mais ou menos uns 40 anos tem esse carneiro só que o homem comprou a fazenda lá que esse carneiro tá lá parado tem 5 anos 5 anos aí já fazia muitos anos que tinha esse carneiro na fazenda muitos anos mesmo aí ele resolveu reciclar ele né ele viu aquele que eu postei antes lá aquele que eu coloquei para funcionar né ele animou e falou assim ah se arruma eu se arrumo já tá bem assim gastado por dentro assim bem gastado dos anos né mas mesmo assim né ó atudo até terminar a nossa vida ele ainda fica ainda isso aqui é a entrada da água entrada da água entrada da água é um cano de 60 assim ó certo já acerta a rosca aqui agora vou dar uma limpada nele aqui já passei escorro de aço aqui mas mesmo assim o cano tava aqui é um cano de PVC né vou dar uma limpadinha na rosca aqui para montar porque ele vai colocar a lástica de ferro vai dar certo e é isso aí pessoal vou tirar um pouquinho aqui vou mostrar de perto pra vocês deixa eu dar uma paulinha aqui aí ó ficou bacaninho o caneiro prontinho o marumi tá prontinho toda juntinha nova a válvula aqui aí quando eu peço 250 reais na minha válvula mais o frete o frete deve custar uns 70 reais 80 reais o pessoal acha caro né essa aqui custou 750 reais e eu tô com a minha aqui pronta e eu vou fazer um teste com ela lá e é isso aí viu fico com o vídeo aí ó e um abraço pra vocês todos aí certo certo